TEM GENTE! TEM GENTE QUE BRINCA SOZINHO, TEM GENTE QUE TEM COM QUE BRINCAR, TEM GENTE QUE QUER O INVÃO ZINHO, UM AMIGO PRA GINAR, HA HA! MAS SEM TERMAS E QUEM TEM BEDO, SEMPRE PODER COPARTILHAR, POS QUANDO A GENTE REPARTE, FAZ A AMISADE AO VITAR! Adoro amigos! Eu também! Eu também! Se inscreva no canal e ative o sininho!